A luta de tudo deve-se avestrar para poder tomar a coroa. Oh, e Paulo que correu, 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 o atleta cristão e cortou a meta. E agora que estava a ser preparado para a expressão do sacrifício, e ele diz, Combati um combate, terminei a minha missão, guardei a fé. Agora, a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da glória, me está a ser preparada, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? O Senhor vai voltar! Sim, todos aqueles que amam a vinda do Senhor, esses vão receber a coroa. Todos aqueles que morrerem na esperança, aleluia, da ressurreição dos mortos, na esperança da vida eterna, receberão a coroa. Somos atletas, estamos em uma competição. Não competimos com os nossos irmãos, nem tampouco com o nosso próximo, mas nós competimos com o adversário. O diabo Satanás, o vosso inimigo, o vosso adversário, está abramando em vossa volta, em busca de quem possa tragar. O inimigo de Cristo, o inimigo do Espírito Santo. Sabia que Satanás é inimigo do Espírito Santo? Querem saber? E porém, inimizado entre você, a mulher, e você, a serpente, Santo Espírito. Aleluia, glória a Jesus, e eu vi um sinal grande no céu, e uma mulher que bramava, gritava, com a ânsia de dar a luz a um filho. Sim, e vi um outro sinal maravilhoso no céu, e um dracão vermelho de sete cabeças, e dez chifras, e parou diante da mulher que havia de dar luz para que lhe tragasse o filho. Olha, os dois eternos, não digo eternos inimigos, porque um já perdeu a batalha, e será destruído. Agora, a mulher vai prevalecer. Essa mulher é o Espírito do Senhor, que gera Jesus. Gera Jesus no ventre da Maria, gera Jesus, aleluia, no seu ventre. Oh, desta vez Jesus não nasce no ventre da Maria, não. Desta vez Jesus não nasce no ventre. Glória a Jesus Cristo, uma mulher. Nasce no ventre do Espírito Santo. O Espírito do Senhor Jovão, aleluia, glória a Jesus. Deixa eu orar, para que não me esqueça. Pai, em nome de Jesus, venha abençoar esse momento. Cubra todos aqueles que estão conectados contigo, através das palavras que saem dos meus lábios, com Tua misericórdia e graça, com o Teu sangue, Jesus. Cubra-os debaixo da sua sombra, como está escrito na Tua Palavra, no esconderijo do Altíssimo. A sombra da Onipotente descansará. Sim, descansa debaixo das asas de Jesus Cristo. Oh, não pense que Jesus tem asas. Jesus não tem asas, não. Quando Davi falava debaixo da sombra das asas do vento, aleluia, as asas do vento são anjos. Mas, sombra da Onipotente, não significa que o Senhor tenha asas para você abrigar. Oh, aleluia, é somente uma maneira simbólica. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E todos os demônios estão impedidos de atacar com vossos ardiz e flechas, em nome de Jesus contra esse povo. Haja cobertura, fortaleza, o escudo da fé. Glória a Jesus Cristo. Recebam a proteção de Deus. E recebam a alegria de viver. A esperança de viver. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sabe qual é o sinal que faz a diferença entre a letra e o Espírito? É que o Espírito, quando Ele é pregado, as pessoas sentem-se bem. É que o Espírito, quando Ele é pregado, os que ouvem sentem vida. Mas a letra, pode ser palavras muito lindas, mas não há vida nelas. Oh, a palavra que eu vos tenho pregado, diz o Senhor. Espírito e vida. Então recebam esse Espírito que é vida. Aleluia. Não são balota dos porcos. Não é lixo. Aleluia. Aleluia. É a palavra selada. Glória a Jesus. O Senhor está descerando ela nesta dispensação, para que o entendimento venha chegar a todos os homens. Sim, mas o Filho, eu vejo o Filho dizer, glória a Deus, abrirei a minha boca para publicar. Glória a Jesus Cristo, os mistérios que estiveram encobertos desde a fundação do mundo. Mas o Filho disse que Ele iria publicar esses mistérios em parábolas. E eles lhe perguntaram, por que você lhes prega em parábolas? Por que eles lhes pregam em parábolas? Porque são incrédulos, são ateus, são homens obstinados no mal. E por isso vão ouvir em parábolas, para que não entendam nada. E se não entenderem, não vão se converter. Ou não vão crer. E se não crer, não se converterão. E se não se converter, não serão sarados. Ou então não serão salvos. Oh, aleluia! Esperando a hora, Laurinda que vinga. Geni Pereira, após o Senhor Jesus Apóstolo Marcelino. Boa noite, fala de Portugal. Sim, dona Geni Pereira. Que Portugal seja abençoada. A terra, que diz a terra de Camões. Não, hoje é o mundo assim, não é terra de Camões. A terra do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ouvi, parece que na história que o apóstolo Paulo passou naquele território aí. Naquele território, como é que se chama? A Península Arábica. Ele esteve aí na Península Arábica. Arábica não? Península o quê? Pode ter isso na matéria lá, no ensino terciário, secundário, não sei. Península. Aí, aquele território aí, na fala latina, sim. Glória a Jesus Cristo. Como a Roma, a Espanha, Portugal. Ele esteve aí. Esteve aí o Saúl de Tarso. Esteve aí, mexendo com os principados. Mexendo com as fortestades. Esteve aí. Quando ele chegava naquele território, o povo ficava alvoraçado. E os poderes das trevas tremiam. E diziam, eis aqui, chegaram até nós, aqueles que estão alvoraçando a terra. Esteve aí. Que significa, aonde passou. Glória a Deus, um homem avivado. As marcas do alivamento estão lá. Eu não estou dizendo marcas visíveis. Para encontrar um homem avivado. Não. Marcas. A história. Aleluia. Descreveu isso. Sabe o que acontece no céu? Quando alguém faz proezas na terra. Lá nas partilheiras celestiais. Glória a Deus. Há retratos gravados. São retratos gravados. Gravação eterna. Oh, aleluia. Nas partilheiras da eternidade. Tudo que o homem faz. Glória fica gravada lá. E tem homens que tem registros escritos com letra vermelha. Significa, escreveram a sua história. Escreveram o testemunho de Jesus Cristo com suas vidas. Literariamente. Derramando seu sangue. Com lágrimas. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já sabia que hoje seria muito quente. E muito quente hoje. Hoje eu senti a mão do rei passou aqui. Senti a mão do meu Senhor passou em cima do meu cabelo. Eu senti a presença do Senhor. Eu falei agora na minha esposa. Hoje vai ser quente. Porque eu senti a capa de lia sobre mim. Eu senti a unção dobrada do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Dona Neca. Neca Jambu Shimoio. Sim, Shimoio significa vida. Moio, vida. Pai do Senhor. Amém. Menucha Pereira. Pai do Senhor. Jesus Cristo. Apóstolo Marcelino. Paz. Dona Menucha. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Isabel Gomes. Felizardo Guimarães. Aleluia. Seja glorificado o nome do Senhor. Oh, aquele que era. Aquele que é. Aquele que há de vir. E há de ser. E ele é eterno. E sempre será. Deus. Seu nome é Jesus. Glória a Deus. Arnaldo Coça. Sim. Irmão Arnaldo Coça. Aí está Amélia Filipe. Boa tarde. Nosso. Aleluia. Nosso que? Suerodo. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Guibinga. Outra vez. Guimarães. Marlon. Tonioli. Maria Luisa Moraes. Moraes. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus. O Filho de Deus. Sexta-feira. Bendito seja o nome do Senhor. Paz de Cristo. Paz do Nosso Senhor. Sobre todos vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora vamos para a matéria do dia. Eu começo agora a servir as mesas. As mesas estão servidas. Podem desfrutar da boa palavra de Deus. E ela também é agradável. Sim. Podem comer o pão vivo que desceu do céu. O maná escondido no paraíso. Você que tem a sua Bíblia. No livro de Marcos capítulo número 5. Começando mesmo no versículo 21. Encontramos aqui um panorama. Uma história incrível. O tema da minha mensagem é. A fé que move o coração de Deus. Existe uma fé que move o coração de Deus. Aquela fé que Davi chama coração quebrantado e contrito. Aquela atitude de fé que Davi chama. Um coração quebrantado e contrito. Oh Deus. Tu não vais poder resistir. Aquela fé do pai Abraão. Que levou Deus a jurar por si mesmo. Como ele não tem um outro superior a ele. Sim. Não tem um igual. Não tem um outro superior. E fez um juramento consigo mesmo. Porque os homens juram diante daquele que é superior. E esse juramento diante de alguém que é superior. É sem revogação. Que significa o seu cumprimento imediato e absoluto. E assim Deus também quis jurar para mostrar a sua imutabilidade. A sua fidelidade. Aleluia. A sua justiça. Oh glória. A sua verdade. Ao seu servo Abraão. O servo na obediência. O escravo de Deus. Naquele dia. No monte Moriá. Deus jurou por si mesmo. Juro Abraão. Ha ha ha. Por quanto não negaste me entregar. O seu filho amado. O único filho. Eu também. Que abençoarei grandemente. Ah. Se não imagine a bênção de Deus para Abraão. Ultrapassa fronteiras. Deus não olhou somente para Abraão. Por isso Deus quando está a trabalhar. Está a trabalhar hoje para o futuro. Deus não tem olhos. Aleluia. Que se limitam no presente. Ele está olhando para dias distantes e longicos. Aleluia. Oh. E Deus viu os dias que estamos a viver. Olha. Pensa o que foi liberado para Abraão. Olha Abraão. Por quanto você não me negaste a entregar o teu único filho. Eu também vou te abençoar grandemente. E foi muito mais. Teus filhos serão como as estrelas do céu que não podem ser contadas. E foi muito mais. E eu entregarei a porta dos seus inimigos aos seus filhos. Então seus filhos possuirão a porta dos seus inimigos. E foi muito mais. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Olha a bênção de Abraão. Chegando até você. A bênção do pai Abraão chega até você. E você pode desfrutar dessa bênção. Mas ele teve que fazer alguma coisa. Teve que tomar atitude de fé. Teve que ousar. Ah. Onde estão os homens que ousam e crerem a um Deus não desconhecido. Bem conhecido. Mas invisível. É incrível. Aquele que habita no santo lugar. Mais sublime do que a própria sublimeza. Aquele que está sentado no trono. No meio do louvor do seu povo. Oh. Entre os querubins. Glória a Jesus Cristo. Que está entronizado entre os querubins. Que habita nas portas do unicórnio. No meio do louvor do seu povo. Aleluia. A eles sejam dado honra e glória e poder e domínio e majestade. Sim. Seu nome é Jesus. Assenta na minha direta. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Olha o pai Abraão. Como levou Deus a jurar por si mesmo. Juro por mim mesmo Abraão. Por causa da fé. Fé. Mexe o coração de Deus. Mas não é todo tipo de fé. Existe uma fé. Que mexe com Deus. Mas como Deus se mover por causa de uma atitude de fé. Sabe por quê? Se fôssemos. Poderíamos chamar que Deus não lhe dê fé. Deus é fé. Deus. Tudo o que Ele faz é pela fé. A sua natureza é fé. Quando Ele fala é pela fé. Como disse Isaías. Diz assim. Aquele glória a Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Aquele que ressuscita os mortos. Aquele glória a Deus que nas duas coisas imutáveis. Ele não muda, não mente aquele que entrou. É incrível. Deus tremendo. Ele se imutável pela fé. Chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. Glória a Jesus. Ele conheceu você antes que você nascesse. Ele te chamou você antes que saísse da madre da sua mãe. E Ele te santificou. E te deu as nações como profeta. Profetiza filho do homem. E não esses profetas da meia tigela do inferno. Que perguntam ao povo. Posso profetizar? E o povo lhes dá a ordem. Profetiza papá. Não. Filho do homem. Vai. Profetiza. Assim diz o Senhor. Diz a esse povo rebelde. Com o ouvido de vocês vão ouvir. Com o coração vocês não vão ouvir. Mas não vão entender nada. Por causa dos vossos corações endurecidos. E os vossos olhos obcegados. Pelo príncipe desse mundo. E assim vocês não vão crer. E assim não serão salvos. Não. Fé. Que move o coração de Deus. Para Deus entrar em ação. Quando Deus opera. Ninguém pode impedir. Aleluia. Se Deus marchar sobre os mares da terra. Os mares vão fugir do lugar. E vão estremecer. E vão engolir a terra. Ou então vão secar. Ele toca no mar. O mar seca. Ele toca nos montes. Os montes fomegam. Ele toca na terra. A terra treme. E não pode suportar um Deus grande. Como diz na minha terra. Zambi amunene. Zambi amunene. Deus grande. Deus grande. É pena. Que aqueles falsos adoradores. Da Alá. Dizem que Alá é o pai de Abraão. Mano. E eles assumem isso com muito gosto. Para ir matar as pessoas. Tem assistido. O noticiário. Não sei se há quantos anos. Há quantos anos. Faço 10. 5 anos. Ou 6. Não sei. Charles de Boa. Estavam aqueles dois assassinos. Os três. Aqueles que mataram pessoas lá na França. Você que está na França. Você estava lá. Eu também vi. E eles gritavam nas ruas. Lá. Para não se separar. Daquilo aí. Com as suas carabinas. A dizer. Alá é grande. Alá é grande. Assassinaram. Alá é grande. Ouviu? Com todo gosto. Assumirem um Deus. Assassino. Deus da morte. Morreram. Perderam a sua salvação. Mas eles o confessaram. Alá é grande. E os cristãos que deveriam fazer isso. Há um Deus grande e terrível. Há um Deus que ninguém pode suportar diante dele. Há um Deus que conhece as coisas da manhã. Como se já tivesse acontecido. E o povo não consegue ousar em crer nesse Deus. E a igreja não consegue ousar. Mas como poderão ousar em crer nesse Deus invisível. Se o povo não conhece ele. E como poderão conhecer ele. Se não se arrependeram dos seus pecados. E como poderão se arrepender. Se não houver alguém que lhes pregue palavra que é espírito e vida. E como poderão pregar palavra que é espírito e vida. Se os homens não experimentaram. E como poderão experimentar os pregadores. Se não obedeceram ele. Oh. Aleluia. Homens que mexeram o coração de Deus. Sabe por que que Abraão é chamado até hoje o pai da fé? Aleluia. Por causa das atitudes da fé. Que ele tomou em toda a sua vida. Oh. Vamos falar um pouco de Abraão. Na terra da Mesopotâmia. Abraão era um como qualquer. Ouvi isso? Habitando no meio do seu povo. E um povo idólatra. E lá onde começou tudo. Em Babel. Na terra dos caldeus. A Babilônia. Babel acrescenta só lá. Babilônia. Tor de Babel. Babilônia. Tudo começou lá. E Abraão estava lá. Vivia lá. Não pense que era santo. Mas Deus veio até aquele irmão cebo. E lhe disse. Sai-te da tua parentela. E vá para a terra que eu te mostrarei. E aí eu te abençoarei. Glória a Deus. E o homem o usou em crer. E fez como o Senhor lhe mandava. E partiu da Mesopotâmia para a terra de Arã. E o seu pai faleceu aí. Lá no norte. E Darã partiu em obediência a voz do Senhor. Não pense que ele viu Deus. Ouviu Deus. Tem que usar em crer. Você está a pensar que não houve contradição? Está a pensar que não houve rejeição? Não houve acusações? Condenações? É só abrir a boca. E dizer. Deus está a me chamar para ir para uma terra desconhecida. E ele disse que vamos abençoar. Foi fácil. Mas ele o usou em crer. Aleluia. Crer. Obedecer. Não é só dizer. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Vivendo a desobediência. Tenho fé. Isso é fé. Que vocês estão a ensinar ao povo. Fé. Qual fé? Nem conhecem o que é fé. Vocês pensam que a fé. Consigualmente é ser abençoado. Para abençoar somente. Por isso que você vê. Os pregadores da fé. Só pregam fé. Para conquistar dinheiro. Casamento. Cura. Tudo. Faz parte. Mas se limitarmos só aí. Então essa fé. É fraca. Não é aquela fé que move o coração de Deus. Homens vivendo na desobediência. E dizem que tem fé. Homens que pensam que a piedade é causa de ganho. A fé para ganhar. Para mudar de vida. E é isso que os motivadores sociais do século XXI. Eu tenho a certeza que começou no século XX. Com as mensagens de Mórcero. O Kennedy não sei quem. Mórcero. O pastor Dólar. O nome dele já é Dólar. Ouviu? Quer dizer que foi amaldiçoado no dia mesmo que lhe deram o nome de Dólar. Amante de Dólar. O pastor não sei quem. Teddy Jacks. Que mexe a plateia. Um grande motivador social. Aleluia. Mexe a plateia. E aqueles jovens americanos pulam. Gritam. O milionário. Essas mensagens aí. Essa fé. Isso não é fé não. Por isso você vê o maior. Alguém me falou isso. Um rapaz que me falou isso. Não entende. Mas ele me disse que agora o maior emprego é esse aí. É ser um bom promotor. E ele responde. Sabe por que agora se tornou o negócio mais rentável na terra? Porque o mundo está desesperado. Frustrado. O desânimo é muito grande. A frustração. Frustração significa. Aleluia. Desejos que não foram cumpridos. Projetos que não foram cumpridos. E o homem está assim. E depois vem a frustração. E aparece Satanás com as bolotas dos porcos para vir suprir as necessidades espirituais dos homens. Nem só do pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Da palavra que sai da boca de Deus. Não que sai da mente humana. Nem tampouco do inferno. E vieram com a fé. O mundo assustou. Um mundo frustrado. Um mundo em desânimo. Um mundo em desgraça. Então alguém vem e injetou. Exantidão. Não só se chamaria isso. Injetou a fé no meio do povo. E disseram que isso é fé. Que muda a vida. E os homens se alegraram. Receberam isso de todo o coração. Parece Paulo que foi pregar pela primeira vez lá em Corinto. E o povo recebeu a mensagem de todo o coração. Como a um anjo. Ouviu? Mesmo estando na fraqueza da sua carne. E Paulo disse. Quando eu vim pregar-vos a primeira vez. Vocês receberam a mensagem de todo o coração. Mesmo estando doendo. Mesmo cheirando mal. Com um espinho. Na minha carne. Mas vocês não olharam pelo espinho. Avançaram. Creram. É assim que o povo fez. Só que dessa vez não creram nas palavras da vida eterna. Creram de todo o coração. Nas palavras mortas. Injetaram feio. O povo creu. Mas a Bíblia diz. Jesus falou. Crede em Deus. Crede também no Filho. Vocês não entenderam por que Jesus falou isso? Se você crer no pau. O pau não pode resolver os seus problemas. Se você crer no gesso. Da Maria. Se você crer em Maomé. Maomé não tem nada para te dar. Atrás de Maomé tem lá demônio. Atrás do gesto da Maria tem lá demônio. Atrás de um pau que você está a venerar tem lá demônio. Atrás de qualquer coisa que não seja Deus. Palavra de Deus tem lá demônio. E essa fé na letra tem demônio. E o demônio não é abençoador. Porque a Bíblia diz que só um é o abençoador. Aquele que se aproximar de Deus deve crer que Deus existe. Mas não basta. Deve também crer que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Deus na sua existência e galardoador daqueles que o buscam. E assim o homem é abençoado. A bênção do Senhor é a única que enriquece e não acrescenta dores. O resto é conversa. Ai, mas o povo está a conquistar. E quem que te diz que essas são conquistas da parte do Senhor? Os que acumularam riqueza não foram para a igreja. Os que casaram não foram para a igreja. Tem uns ateus incrédulos. Tem famílias. Construiram famílias. Tem prédios. Formaram-se. Então essas motivações não geram fé não. Só uma coisa gera fé. É a palavra que sai da boca de Deus. Porque a fé, ela é pelo ouvir. 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 Não a palavra dos homens. Não motivações sociais. Psicologia, ideologias. Palavra de Deus. Sim. Aquele que ouve e ouve e ouve mais a palavra de Deus. Terá fé. Fé será suscitada. Ela será a fé no coração daquele que ouve a palavra do Senhor. Que sai da boca de Deus. Não é letra. A letra não traz fé. Ouviu-se. Por isso ela disse palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é a palavra revelada. Aquilo que você chama o rema. Palavra revelada. Palavra dita. Palavra dita. Porque Deus falou. Letra. Fala. Espírito. O Espírito. É vida. A letra. Mata. Só o Espírito. É que vivifica. E você vai perguntar. Mas vocês aprendem isso ao homem. Eu não fui instruído por homem algum. Eu quero ver alguém que se apresente e diz. Eu sou teu mestre. E eu vou lhe falar. Olha. Eu vou lhe dizer assim. Contradição. Porque o discípulo não pode ser superior ao seu mestre. Nem o servo pode ser superior ao seu senhor. Mas igual sim. Por isso Paulo não teve discípulo. Mestre. Se vocês não sabiam. Sabe por que Paulo não teve mestre? Porque o senhor sabia. O Espírito que estava nele. E ele dizia que ele era extremamente zeloso. Fazendo a diferença entre os seus companheiros. Lá na escola de Gamaliel. Levava a sério. Estava disposto a matar em nome da Lada. Olha lá esses aqui. Esses bandidos aí. Em nome de Jovão. Estava disposto. Estava disposto a obedecer. Cegamente. É incrível. E guardava toda a lei. Não se prostituía. Não roubava. E ele era extremista. Mas zelo. Sem entendimento. E ele começou a destruir a obra do senhor. Por causa do zelo no senhor. Pois zelo. Sem entendimento. Gera morte. Mas era esse pão. E Deus que... É um Deus que acha. Que sonda. Sonda os corações. Aleluia. Busca. Deus procura. Deus adorador está lhes procurando. E os tais que o adoram em espírito e em verdade. Ele os procura. Deus busca. Procura. E ele acha. Ou você pensa que... Quem foi Davi? Foi um achado. Achei Davi. Meu servo. Com meu santo olho. Eu o ungí. Aleluia. E eu vou derribar os teus inimigos. E eu vou te entregar as nações. Oh glória a Deus. A tua mão direta no mar. E a esquerda sobre os rios. Domínio. Mar, mar, terra, terra. Promessa. Mas foi achado. Assim achou Paulo. E Deus olhou para aquele jovem e disse... Eu posso me manifestar nesse homem. E assim... Incitado por Deus. Deus incita os seus inimigos para irem tropeçar. Oh como ele incitou o faraó. Para isso eu te levantei. Para eu mostrar o meu poder a você. E para que o meu nome seja conhecido em todas as nações. É uma senhora... Uma senhora brasileira. Ele me disse... Mas calma aí. Por que que... Você quando está pregado... Eu não te vejo assim mais ou menos a colocar o ar para o tempo. Aqueles intervalos o ser humano tem também. Fala, fala. Tem que dar aí reticências e tal. Uns intervalos para... Ele disse... Você é assim. Mas essa fluência. Não pode. Calma aí. Eu estava olhando. Como é assim? Isso não é normal? Ele mandou uma mensagem. Por que que você é assim? Isso não é normal? Não. E eu falei... Como não? Eu fiquei a controlar você. Vi uma coisa anormal em ti. E não somente essa capacidade... Se repousar... Se o ar... O ar... Mas calma aí. Ele disse... Também vi alguma coisa. Eu vi algo. Ele disse... Eu não vi algo. Você pode ter que me explicar isso. Ele disse... Viu? Os olhos tornaram fogo. Mas por que os seus olhos viraram fogo vermelhos? Isso o quê? Quando o Espírito Santo está em ação. Aleluia. Ele pode até transformar nós. Ele pode nos... Glória a Deus. Aleluia. Na hora. Sem você vão saber. E ele fazer a sua obra da transfiguração. Lembre-se. Você fez isso que Mosei sabia que o seu rosto brilhava. Ele sabia. Desceu do monte. Onde esteve no seio do Senhor. Quarenta dias e quarenta noites. E ele descia na sua normalidade. Não sei como é que o seu discípulo Josué não lhe falou. Eu creio que Josué estava com medo de falar. Josué estava lá. Não falou por quê? Aran que viu. Meu Senhor. Meu Senhor. O povo vai morrer. Meu Senhor. O povo vai morrer. Como? Você não está a ver? Não sei se naquele tempo já existia espelho ou o quê. Se já existisse espelho. Eu creio que levaram o espelho para Mosei. E Josué. Aran falou. Vai matar as pessoas. Teu rosto está a brilhar. É incrível o brilho. Não é um brilho. Glória de Deus. Muito mais que o brilho. A mesma glória. No monte da transfiguração. Ouvisse. E Mosei não sabia. E aconselharam ele. Põe a véu. Mas também era uma profecia. O endurecimento da nação israelita. Assim como a varra sobre a rocha para dar água. Duas vezes. Pá. Pá. E deu águas. Também é uma profecia. Foi o colocado até hoje nos seus corações. E o homem que explorou as escrituras. Oh, profundidade das riquezas. Tanto da ciência como da sabedoria de Deus. E ele disse. Sabe por que que Mosei meteu o véu? Estava a mostrar. A profetizar. A incredulidade de Israel. Que seria endurecida. E assim não poderiam ver. O rosto de Mosei. Aquela glória que era transitória. E por isso até hoje. Quando se levanta no sábado para lerem a lição do Velho Testamento. O véu está não mais nos seus rostros. Mas nos seus corações. O véu que nos impedia ver Deus. Ou que se foi rasgado no altar. No santo dos santos. De alto para baixo. E assim. A intimidade de Deus. Foi manifesta. Aleluia. Mas para os judeus. Para os israelitas. Ainda um véu. Porque eles continuam. Na letra. E nós temos um ministério. Que é o ministério do Espírito. E Paulo disse. Não precisamos colocar o véu como Mosei. Mas sim. Aleluia. Glória a Deus. Refletindo como um espelho. Somos transformados de glória em glória. Na mesma imagem. Ao Espírito Santo. Glória a Deus. Então esse irmão. Disse. Fala a mim. Eu falei. Calma. 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 Não vou falar o que eu lhe falei. Ainda lhe falei. Não fala ninguém. Até que essas coisas todas aconteçam. Não falem. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então estou também a mostrar a vocês. Deus te mostrar um sinal agora. Não fique escandalizado. Porque assim. Que Deus faz. Assim como. Glória a Deus. Jesus. Subiu com seus discípulos no monte. E na hora. Aleluia. Jesus transfigurou. E começou. A brilhar como o sol. A glória do sol. O sol da justiça. Deus. Aleluia. Estava aí. Transfigurou-se. Como Deus. E eles desmaiaram. Os três mancebos. Ficaram meio mortos. Caíram no chão. Olha Pedro. Lá no chão. Com o olho fechado. Se esforçava para ver. E apareceram três mancebos. Com a mesma glória. Moisés e Elias. Agora Jesus. E a vida diz que os três conversavam. Ou então os dois falavam a Jesus. Conversavam com ele. A respeito das coisas que iam acontecer lá embaixo. Em Jerusalém. No tocante. A sua glorificação. Mas não há glorificação. Sem a mortificação. Mortificação. Que gera glorificação. Se o grão de trigo não morrer. Fica ele só. O animal tem que morrer. Para receber poder e glória. Oh. Aleluia. Silêncio. Até o povo já não está escrevendo mensagem. Porque senão. Olha aí. As pessoas estão a dizer. E você vai dizer. Como é que você sabe assim? Não. Não dá para escrever. Tem que apanhar esses mistérios. Essas revelações. O que ele está a falar? Para não distrair. Como falou uma irmã. Ele diz. Eu não escrevo. Porque eu quero anotar. Apontar. Quero receber. Quero ouvir tudo. Bom. Ainda bem que você. Sois de uma geração agraciada. Está tudo registrado. E você pode repetir mil vezes. Presta atenção. Moisés tocou na vara duas vezes. Na primeira vez. Aleluia. Os filhos de Israel não creram. Vocês vão crer na segunda. É a incredulidade. Dos filhos de Israel. Paulo disse que aquela rocha. Era Cristo. E eles rejeitaram Cristo. A primeira batida. Pá. E vão aceitar Jesus na segunda batida. Então você está querendo dizer. Que Jesus. Vai vir morrer outra segunda vez. Ele não morrerá a segunda vez. Mas ele enviará seus dois servos. E os seus dois servos. Que vão. Aleluia. Prefigurar Cristo. Ministério. Vida. Morte. Ressurreição. Sim. E assim os filhos de Israel. Levantarão os olhos para o céu. E com as mãos levantadas. E começarão a dizer. Yeshua. É o Ramachia. O filho da Maria. Não é outro. É mesmo tu. Oh Jesus. Aleluia. Se nós estivéssemos lá. Não nos associaríamos com nossos pais. Para te matarmos. Mentira. Eles fariam mesmo. Fariam. Por isso durante esses dois anos. Dois mil anos. Não o acertaram. Mas já foi profetizar. Profetizada. A incrédulidade dos filhos de Jacó. Oh. Por causa da promessa. Por causa dos pais. O Senhor ainda. Os guardou. Para. Aleluia. O fim. Mas não é isso que eu vim para falar. Mas vim para falar da fé. Que move o coração de Deus. Você não imaginem. A própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer. Deus se agrada da fé. Aqueles que querem se achegar de Deus. Tem que crer que Ele existe. E também tem que crer que Ele é o abençoador daqueles que o buscam. Oh. Incrível. Deus se agrada disso. Irmãos e irmãs. Você tem que crer em Deus e no seu filho. Seu filho o que? Palavra. Crede na palavra. Acredite nas promessas de Deus. E quando estou a falar promessas. Não se limita nas promessas dessa vida. É isso que fizeram os motivadores sociais. Ou então os psicólogos. Do evangelho. É isso que fizeram os teólogos da prosperidade. Ensinaram somente fé para conquistar as coisas da terra. Infelizmente. Como poderão conquistar as coisas da terra. Sem primeiro conquistar as coisas do céu. As coisas da terra. E o resultado. É. A sombra. É figura. Das coisas espirituais. Pois a Bíblia diz que Deus. Paulo no Espírito. O Espírito Santo está a falar. Que o Senhor tem nos abençoado. Com as bênçãos. Todas as bênçãos escrituais nos lugares celestiais. Agora fecha. E ele disse que Deus vai abençoar o povo. Com as coisas que são sombra. Das coisas futuras. As coisas da terra é sombra. Sombra significa. Não são as verdadeiras. Não são as coisas exatas. As reais. Sombra. Você tem isso aí. O pão. O dinheiro. Você vai ser segura. Não é sombra. No sentido como o vento. Ou então como a tua imagem. Não. Que são coisas. Por isso Jesus falou. Vocês não me procuram. Por causa dessa comida. Que vocês vão comer. Vai acabar. Procurem-me por outra comida. Que vai permanecer. Para vos dar vida. E ele disse que o Pai. Selou essa comida. Ouviu? Salvação. Da tua alma. Fé. Para a salvação. E não somente se limitar. Fé. Para conquistar a sombra. As coisas. Aleluia. Que não vão passar para o outro lado. Isto eu falar o outro lado. Da cortina. Há uma cortina que separa. As duas realidades. A cortina do tempo. E da eternidade. Ou então. O lado do tempo. E o lado da eternidade. Tem uma cortina. E agora? Essas coisas vão passar. E as outras coisas vão permanecer. E por que os homens são tão tolos. E trabalham para as coisas que vão passar. 70 anos. 80. O que passa disso. É somente cancera. Para quê? E há uma eternidade que te espera. Por isso. Esses bandidos no evangelho. Vieram-se para enganar as pessoas. E fé. Só para conquistar. Fé para receber casa. Você tem que ter fé. Não. E isso aqui é mentira. Sabe por que eles usaram isso? Sabiam que o mundo está frustrado. O mundo está em desespero. Os governos da terra. Não conseguiram dar solução. Aos seus povos. E eles como poderiam dar solução? Sem Deus. Sem mim. Nada podeis fazer. Por isso. Políticas vão mudando. Vem governo. Muda governo. E esse povo marioneta. Esse escravo de satanás. E vão apoiando. Apoia esse. Daqui a pouco mudaram para o outro. Esse não presta. Depois lhe exaltam. Lhe atiram no chão. Não é outro. Eles não são culpados. Eles vão fazer o quê? Você tem inimigo. E ainda para piorar a situação. Eles são mesmo servos desse inimigo. E eles mandam para fazerem isso. Fazem isso. Maltratem-nos. Mas sempre. Com linguagens subliminares. E vocês querem exigir dos governos. Querem exigir paz na terra. Querem exigir prosperidade. Querem exigir um paraíso. É impossível. É impossível. E por isso eles vieram. Como o diabo os levantou. Em outras palavras. Olha o que o diabo falou. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chamará outro abismo. Um problema vai chamar outro problema. E todo mundo está com problema. Tem alguém que não está conseguindo dormir. Tem alguém que não consegue trabalhar. Tem alguém que o salário é baixo. Não consegue sustentar a família. Tem brigas no casamento. Tem alguém que não consegue casar. Está sempre a ser violada à noite. Por um demônio. Está a ser estrupada. Estrupado. Tem alguém doente. Olha tanta desgraça na humanidade. Tudo isso por causa do pecado. Por não olharem para Cristo Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o filho do homem seja levantado. E eles não olharam para o filho do homem. Foi levantado um dia. Para serem salvos. Como quando o povo era mordido pelas serpentes. E olhavam para a serpente de metal. E como poderiam escapar disso. Por isso você vê Jesus falou. Como vocês vão escapar da ira do inferno. Como? E João Batista disse. Como escaparais da ira que está para vir? Agora vejam. A ira está vir. Mas as manifestações da ira já estão entre nós. O inferno se move entre nós. Os demônios do inferno estão aqui. Maltratando o ser humano. Desgraçando as pessoas. Matando, roubando e destruindo. Qual é o papel deles? Como aprenderam com o pai deles. E você? Por isso Satanás disse. O que? Ainda vou piorar o problema do povo. Principalmente dos que vão para a igreja. Os que invocam Jesus. Eu vou lhes maltratar. E o secretário dele perguntou. O que tu queres fazer? Eu vou te levar mentira. O espírito de erro. De mentira no meio deles. E eles vão receber. E eles vão dizer. Vamos sair da situação. Ai. Que sufoco. Fomos abençoados. E foram levantados esses mestres. Primeiro levantaram uns. Que inventaram e se escreveram livros. Doutrina. Foi implementada. E assim o povo creu de coração. Em busca de quem? De solução. Fé. 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 Aleluia. Uns até disseram. Nunca nem se entendiam o que era fé. Ai. Meu Deus. Estive nessa igreja tradicional. Onde eu nasci. Agora que eu vi aqui. Nas neopentecostais. Ou até pentecostais. Aqui se prega a fé. Graças a Deus. Um abismo chamou outro abismo. O povo frustrado. Se alegrou por um pouco de tempo. E entraram nessa luta. Como eles chamam. Entra na luta irmão. Entra na luta. Para buscarmos a solução. Quanto mais eles trabalharam. Lutaram. Quanto mais eles serviram. Mais sentiram-se acabados. Seus sonhos foram glorados. Suas vãs esperanças. Chegou até o fim. E nasce as frustrações. Pior do que como. Quando eles estavam. Já vos falei outro dia. E o propósito maior. É os homens olharem para o céu. E blasfemarem contra Deus. É os homens disserem. Não existe Deus. Tudo é mentira. Não passa tudo de mentira. E muitos estão descendo do inferno. Por causa da decepção. E frustração. Ouvi-se. Um abismo. Chamou outro abismo. Ou então um problema. O antigo. Foram para buscar a solução. Piorou a situação. Nem os três problemas resolveram. Aumentaram. Perderam. Até o bocado que tinham. E se cumpriu a palavra do Senhor. Ao que tem. Ser lhe é dado muito mais. E o que não tem. Até o que tem. Lhe será tirado. E eles sempre são os santos. São os inocentes. São os inculpados. Ou os inculpáveis. E o povo é o culpado. Não creu. Não fez corretinho. Não fez direitinho. Não fez como eu mandei. E esses aqui sempre querem explorar os novos. Os antigos já se frustraram. Já saíram. E outra camada. O mundo está gemendo. Outro grupo. Daqueles que não experimentaram. Ou que cresceram. Depois. E muitos deles que andaram. Duvidavam. Mas o sofrimento é grande. Entram. Ao velhas da matança. Chegam aí. E se alegram. Até falam mal daqueles aí. E esses aqui. Esses pregadores. Pregam contra aqueles fracassados. Chamam eles de velhos profetas. E dizem. Eles são fracassados. São fracassados. Não creram. Não têm fé. Não falam com eles. Cuidado com esses aqui. Cuidado. É mentira. Quando você vê. Eles estão a dizer. Cuidado com os antigos. Para não te contaminar. Porque os antigos conhecem já todo o segredo. Conhecem que não funciona. Já fizeram tudo. Quando você lhe fala da fogueira santa. Ele já fez desde a fogueira santa. Quando lhe fala de fidelidade. Já foi fiel. Em parte. Quando lhe fala da fé. Já creu. Até demais. Ficou frustrado. Porque não funcionou. Então eles querem que você não fique ao lado desses aqui. Para não te abrirem o jogo. Porque ele também mesmo sabendo. Mas está lá dizendo. Já me comeram a carne. Agora podem me comer os ossos. Está lá dizendo. Vou fazer o que? Vamos para onde? Ouvis. Isso não é fé não. Que eles ensinaram ao povo. Verdadeira e genuína fé. É na palavra de Deus. E não nas letras. E não na palavra do homem. A palavra do homem não vai resolver o teu problema. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo. Para ser salvo. Essa deve ser a prioridade da tua fé. A fé não é somente para você conquistar. A conquista. Lembre-te. É o resto. É as outras coisas. Então você vai colocar a fé nas outras coisas. Ou em Deus nas outras coisas. Fé em Deus para a salvação da tua alma. E essa fé. Que você colocou no Senhor. Aleluia. Para a salvação da tua alma. Vai crescer. E se o mais difícil você conquistou. A maior bênção do ser humano não é dinheiro. Não é receber dinheiro. Ser promovido como um diretor. Ai, diretor da TPA. Para ser milionário. Não. É ser salvo. A salvação é a maior bênção que o homem deveria buscar. E quem achou isso é ser que foi abençoado. Se a maior bênção que você conquistou. É ser transformado. Nem a ciência. Nem a filosofia. Nem a psicologia. Nem ninguém consegue transformar o ser humano. Ninguém. Sua palavra e o espírito podem fazer isso. E você foi transformado. Ou então nasceste de novo. Aleluia. Você recebeu aquela paz que o mundo não pode ter. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Você recebeu aquilo. Milhares ao teu lado ainda não receberam. Não tem. Você tem. Então esse é a maior bênção. Para você habitar eternamente com Deus. Então você que alcançou a salvação. Achas que você terá dúvida de crer nas promessas desta vida? Existem. Não nego isso. Deus prometeu salvar a tua alma. Em primeiro lugar. E você deve trabalhar encarecidamente por isso. E para isso deve chorar. Mas também ele fez promessas. O Senhor é o meu pastor. Nada vai me faltar. Através do que? Dessas promessas. Eu sou o Senhor que te salva. Eu sou a tua provisão. Tu és a minha bandeira. A tua proteção. Milhares caem do outro lado. Dez milhares à direta. Tu não serás atingido. São várias promessas para o dia de hoje. Elas existem. Sim. Mas se nós trabalharmos somente para isso. Não achamos Deus. E não teremos isso. Porque essas promessas só vão se manifestar na nossa vida. Claro. Pela nossa fé nele. Na sua palavra. Mas quando nós achamos Deus. Pois está escrito. Olha o que está escrito. Aleluia. Se as minhas palavras estiverem em vós. E vós estiverem em mim. Então pedireis tudo. E assim vos será feito. Você estar no Senhor significa você crer no Senhor. Suas palavras estar em você. E vem na obediência a essa palavra. Ouviu. Fé. Obediência. Você vai crer. E o Senhor vai colocar as suas palavras dentro do teu coração. Para quê? Para não pegar contra Ele. Guardei a tua palavra, Deus, no meu coração. Para não pecar contra ti. Obediência. Ouviu. Amor. Não é somente crer. É amar também. E qual é a bênção que Ele. Olha o que Paulo disse assim. Se o mais difícil Ele vos fez. Se o mais difícil Ele atendeu. Ele deu o seu Filho no exênito. Como não nos daria as outras coisas? Quando Paulo falava a respeito daqueles que querem julgar ou condenar o Senhor. Quem intentará acusação contra os escolhidos? Quem vai os condenar? Quem? Se aquele que não poupou o seu Filho. E Ele nos deu para nós todos. Ou para nós que cremos nele. Nós que aceitamos. Ele veio para todos. Mas nem todos aceitaram Ele. Nós que o recebemos. Como não vai nos dar as outras coisas? As outras coisas são essas aqui. Ter um par de sapato bom. Ter uma refeição boa. Um casamento abençoado. Filhos. Trabalho. Abençoado. Um carro. Abençoado. Então isso aí. Um sono abençoado. São as coisas dessa vida. Então se Ele. O que é impossível. Ele tornou possível. Deu o seu Filho. Morreu por você. E entregou Jesus por você. Como não vai te entregar um par de sapato? Um par de sapato que você põe hoje. E depois que? Estraga. Se aquilo que é permanente e eterno. Você que foi um excluído. Você que foi um rejetado. Você que foi um condenado. E Ele te acertou. Através do sacrifício do seu Filho. E te colocou. E você agora faz parte da congregação dos santos. Escreveu o teu nome no livro da vida. Achas que não vai te dar um emprego? Achas que não vai te dar um casamento? Achas que não vai te dar um fato? Achas que não vai te dar dinheiro para comer? Achas que não vai te sustentar? Por isso Jesus disse. Olha para os pássaros. Eles não trabalham. Não armazenam. Mas aleluia. Não estão preocupados com o dia da manhã. Eles têm em glória a Deus aquela certeza. Que amanhã. Amanhã. O Deus criou os céus e a terra. Vai fazer passar um gafanhoto à minha frente. Uma borboleta. Eu vou encontrar uma árvore de frutos silvestres. E eu vou comer. E eles descansam em paz. E por que vocês andam tão ansiosos? Preocupados com o dia da manhã? Achas que você com a tua preocupação. Pode tornar o teu cabelo branco? Você pode aumentar alguns metros ou centímetros na tua altura. Por causa da tua ansiedade. E não sei o que. Com a pista. Por que começas? Começas tanto na terra-se. E sabe por quê? Porque vocês pedem mal. Para o gastar em vossos deletes. Sabe o que significa isso? Pecado. Vocês vivem pecado. Mas vocês querem chamar a Deus. Senhor. Me ajuda. Por favor. Me socorra. Quando o Senhor chamou você. Você não respondeste. Essa chamada para a salvação. Vim de mim. Oh, cansado de imprimir. Você disseste. Vou viver a minha vida. Agora na agonia você quer chamar ele. Bom. Ele é gracioso e misericordioso. Oh. Aleluia. Mas não vai brincar com a misericórdia dele. Nem com a sua graça. Então fé. Para a salvação da tua alma. Quando esses falsos mestres ensinaram que essa é a nossa fé que vence o mundo. Eles chamaram isso fé que vence a miséria, que vence a doença. Não. Esse mundo é o pecado. A fé que vence o mundo. Ai meu Deus. Como transtornaram isso? Eu aprendi isso onde eu saia. Me ensinaram que essa fé que vence o mundo é a fé para você alcançar as coisas. Para você no mundo ser um vencedor. E eles pensam que o vencedor no mundo é aquele que foi abençoado. Que saiu lá de baixo e se assentou na mesa com os príncipes. Que era pobre agora é rico. Que era doente e ficou curado. Você pode ter essas coisas. Pode ter essa mudança. Você não é vencedor. Os vencedores são aqueles. Aleluia. Que andam com Deus. Que receberam a salvação. Nasceram de novo. Seus nomes foram escritos no livro da vida. Esses é que são os vencedores. Que têm poder. Porque está escrito todos quantos receberam. Lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E se é filho de Deus tem poder para pisar em serpentes e escorpiões. E se é filho de Deus o seu clamor será aceito e respondido. Por isso você vê a frustração. Tanta fé. E depois te julgam. Não tens fé. Por isso você não foi abençoado. É mentira. Mentira. Ai você não fez como eu mandei. Você não deu todo o dinheiro. Mentira. Os que deram todo o dinheiro. Eles mudam outra língua. Não. Você deu. Mas você duvidou. Você murmurou. Sempre procuram autocondenação. Eles estudaram. E você está pensando que estão a vir de casa para quê? Passam na escola. São preparados para manipular o povo. Nossa fé. Que vence o mundo. O mundo do pecado. Da iniquidade. Por isso Jesus quando falou. Eu venci o mundo. Não falou que eu. Aleluia. Prosperei na terra. Não teve nenhum lugar para repousar. Nem sequer para colocar a sua cabeça. E ele o povo disse. Mas agora não fita dizer. Venci o mundo. Olha o que ele disse. Aleluia. As raposas têm coves. E os pássaros têm ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Agora está dizendo. Eu venci o mundo. Será que é o mundo do quê? Do desemprego? Da miséria? Das doenças? E não sei o quê. Não. Venci o mundo porque odiar o mundo não conseguiu me influenciar. Não peguei. Não neguei o Senhor. Não entrei na corrupção do mundo. Não falei a linguagem do mundo. O mundo me odiou porque eu também odeio o mundo. O mundo não tem paz comigo. Eu não amo o mundo. Por isso venci o mundo. E o mesmo Paulo fala a mesma coisa. Deus lhe avisa a Paulo. Prepara para ir para o céu. Mas vai ser degolado. Agora disse. Estou a ser preparado para a expressão do sacrifício. O Senhor já me anunciou isso. E ele disse. O tempo da minha partida já chegou. Mas ele disse. Mas também fiz um grande combate. E bom. Guardei a minha carreira. O meu ministério. A minha missão. Cumpri ele. E guardei a fé. Ouviu? Esse aqui é o vencedor. Eles não falaram. Paulo não disse. Construiu um aranha-céu. Minha empresa está em todas as nações. Jesus não falou. Venci o mundo. A minha empresa é a maior do planeta Terra. Venci o mundo. Não. Não. Esse é vencer o mundo. Esse é vencer o mundo. Dos falsos profetas e mestres americanos. Que invadiram o mundo. Com a doutrina da prosperidade. É mentira. Vencer o mundo. É você vencer esse sistema pecaminoso. É você resistir. As paixões desse mundo. É você suportar. As pressões desse mundo. É você fugir do pecado. Que opera nesse mundo. É você estar livre. Glória a Deus. Aleluia. Da potestade do ar. Que julga os filhos desse mundo. Por causa dos seus pecados. Aleluia. Ouviste-se. Dona Felizada Guimarães. Como meu Deus é grande e fiel. Amém. Esteja somente nele. Deixe as palavras dele estarem em você. Tudo o que você pedir vai ser feio. Agora quando Deus está a falar. Que Jesus falou. Que tudo. Mulher. Dá-me aí. Eu quero. Guardar na boca. Ai mulher. Está dormindo. Tudo. Que vocês pedirem. Assim vos será feito. Não está para dizer que existem. Ou então. É automático. Senhor. Quero Coca-Cola. A Coca-Cola vai vir. Senhor. Hoje eu quero comer. Os frangos do QFC. E vão vir. Senhor. Senhor. Manda um anjo para trazer o hambúrguer. Até eles já estão a mandar anjos. Doutrina de angiologia. Tem um aí no Brasil. Quando eu falei dele a primeira vez. Trouxe. Você não imagine. Aí começaram. Porque sempre é assim. Todos os falsos profetas são defendidos com garras e unhas. Falsos mestres. Os seguidores dos falsos profetas. Eles até idolatram essas pessoas. E quando é que se vê que a pessoa é idolatrada. Estão dispostos até a lutar. Até a pegarem armas para defenderem o homem deles. Não. Estava vendo como Paulo Pedro. Pedro se comportou assim porque ele não estava convertido. Pegou na espada. Pá. Agora Jesus está a lhe dizer. Quando eras menino. Tu andavas onde querias. Agora que você é velho. Já não vai fazer o que você quer. Olha Jesus que fala Pedro. Quando te converters. Confirma os teus irmãos. Sim. Levantou a espada. Queria defender. Senhor. Vou ferir. Vou ferir. Paz. Ele falou. Basta. E ele disse. Você está a pensar que eu não tinha poder. Eu não tenho poder para rogar ao meu pai. E ele mandasse doze legiões de anjos para um filho dispersar-se em circuncisos. Como se cumpriria uma escritura Pedro? Põe a espada na baía. Seu mundano. Mas depois se converteu. E nunca mais se comportou assim. Essa é a doutrina. Porque o anjo. O anjo vai te buscar. O anjo. Quem é o anjo que chegou? É o Miguel. É o Gabriel. O anjo levou a pessoa para o inferno. Ai. Porque o anjo. Sai dessa falsa piedade. Aparente. Arrependimento. E santidade. Isso é mentira. E você que tenta me mandar mensagem. E dizer. Como aquela mulher. Uma mulher que me afrontou. Quando eu falei desse falso pastor lá do Brasil. Ele está vos enganando. A doutrina da angiologia. É pecado. É idolatria. Isso é espiritismo. Vem da igreja católica. A igreja católica que tem a doutrina da angiologia. Só que eles não manifestaram assim. Os seus filhos aí. Os filhos da grande boneca vão manifestando com más em Éfeso. Mas você vai encontrar anjos. Aqueles bonecos com asas. Porque o anjo não sei o que. O anjo Gabriel. Suas filhas. São implementar isso. Que são as igrejas espíritas. Você vai encontrar Miguel de Céu. O Gabriel de Céu. Quem está a falar aqui é Gabriel. Eu sou o anjo fulano. Eles aprenderam com a igreja católica. Ovis. Isso é espiritismo. Quem manda Jesus Cristo. Está escrito na palavra do Senhor. Aos antigos o Senhor falou através dos profetas. Hoje ele fala através do filho. O filho que tem que falar não é anjo. Aleluia. Ouviu? Tem Bíblia para tudo. Hoje o Senhor fala através do filho. Onde está o filho? Olha o filho. Está aqui. Palavra. Porque ele é palavra. Até o Espírito que veio. Substituir o filho. Não é ele quem fala o filho. Porque o Espírito fala a palavra. Jesus. Jesus disse. Ele vai vir testificar de mim. Ele vai receber o que é meu. E vai vos apresentar. Não falará de si mesmo. Por isso o Espírito não fala de si mesmo. Fala de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ele usa essa palavra que Jesus falou. Para nos anunciar a nós. Ouviu? Por isso na cruz o Senhor está consumado. Agora porque o anjo vem trazer recado. O anjo vem trazer. Eu não estou a falar. Ananasu. Você nunca nem desejou. Glória a Deus. Uma visitação do anjo. Nunca nem orou. Nunca não sei o que. E depois que aparece uma. É normal que aparece. Eu não estou a negar isso. E o anjo vem. E vem e fala. É possível. É possível. Não. Vamos chamar o anjo. Senhor. Manda agora Miguel. E vem. Miguel chegou. E o povo sente. Uma presença estranha. Cheio. Quando Miguel chegou. O corpo arrepiava. Desceu um poder grande. Uma legião de demônio. Passa uma colmeia da pele. Vocês não vão ver. E se manifesta aí. É um príncipe das trevas. E o povo cai. O povo grita. O povo sente. O povo sorria. E diz que. Hoje chamamos o anjo. O anjo veio. Miguel. Vem um querubim. Vem um assião. Vem um serrafim. Vem Gabriel. Vem um Ariel. Vem não sei quem. Aí é. Doutrina de demônios. Espiritismo. Sai dele povo meu. Vocês estão a ser enganados lá. Porque o nome tem arrependimento e santidade. Você pensa que tem arrependimento aí. Daqui a pouco vocês verão. Qual é a vida desses pregadores aí. Hoje vocês não se espantaram. Daqueles que vos alegravam nos gilhões. E quando eu falava os gilhões. E o mundo todo. A fala portuguesa. A Angola já. O fanático dos estrangeiros. Por causa da escravidão do Angola. Que o anjo já não se fala. Aleluia. É. Hoje agora vocês estão a ver. Que afinal de contas. Tudo aquilo que eles mostraram. É tudo mentira. Que é uma vida dupla. É incrível. Mas onde foram chamados. Os grandes pregadores. Até eles estavam melhor do que esses aqui. Porque esses pregavam letra. Não atropelaram a palavra. Só que eles não viviam. Que eles pregavam. Esses aqui estão a ensinar heresias. Porque o anjo. O anjo esteve aqui. O anjo esteve aqui. O anjo esteve aqui. Qual é o anjo? O anjo esteve aqui. O anjo esteve aqui. Por isso Jerusalém. Glória a Deus. Vamos mudar o nome dele. Jovan Saman. O Senhor está ali. O Senhor estará lá. No seu trono. Não é Miguel. Não é Arcanjo. Não é Gabriel. Não é Serrafim. Glória a Jesus. Lá no céu. Eu sou um nome. Um nome que está acima de todos os nomes. E deveria ser aqui na terra também. Infelizmente na terra. Vocês inventam isso. Isso é idolatria. Isso é adorar os anjos. Você não sabia. E vocês pensam que eles acertam essa adoração? Demônios. Anjo. O anjo você. Vejo João. Não vejo João. Dobrou o joelho diante do anjo. O que o anjo lhe falou? Na sua ignorância. O anjo lhe mostrou coisas profundas. E ele quis lhe adorar. E ele falou. Não faça isso. Adore aquele que está sentado no trono. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Conservo significa você. E eu somos servos do mesmo Deus. Não me adoro a mim não. Vocês aqui querem exaltar os anjos. E adorá-los. Eles foram comissionados para virem ajudar os herdeiros da salvação. Sim. Eles se movem entre nós. Não nego isso. Eu não sou só do céu que não acreditava na existência dos anjos. Eles estão aqui. Mas não devem ser nem venerados. Nem chamados. Nem ser nomeados. Não precisa. Creia somente. É pela fé. Porque a palavra que te manda assim. Que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam. Que o temam. Então acredita nessa promessa que o anjo está ao teu lado. E se Deus quiser que ele fale contigo. Ele vai falar. E se Deus quiser que você veja. O anjo que te acompanha é Deus. Não é o anjo. Nem o povo anjo pode fazer isso. Você não sabia. Os anjos só recebem ordens. Estou a falar da fé. Parece que até o fé já não estou a falar mais. E é mesmo assim. Deixa Deus falar. Fala Senhor. Nós queremos ouvir. Alguém já vai mandar mensagem. Fala profeta. Ouviu? Ninguém dá ordem ao anjo. Nem anjo dá ordem a você. Somos cocerpos. Servos do mesmo Senhor. Quero você como anjo. Recebemos ordens do mesmo Deus. O nosso Deus. Ouviu? Nós o buscamos e o adoramos pela fé. E eles vis-à-vis no olhar. Porque eles são espírito. Eles não precisam de fé. Eles o conhecem. Mas nós ouvimos por enigma. Ouvimos por enigma. Hoje. Mas amanhã também o veremos. Por isso ele nos deixou a fé. Para crermos na sua palavra. E não precisamos ver. Mas somente crer para depois ver. Ou você pode crer. Oh, Marta. Tu vai ver a glória de Deus. Glória de Deus aqui. Glória de Deus lá. E a recompensa de Deus. Para aqueles que o amam. Sim. Presta atenção. E não ficar a chamar anjo. Ai, anjo vem. Anjo vai me buscar não sei quem. Anjo. O Senhor é que faz isso. O Senhor já mandou. Você nem sabe. E você nem precisa saber. Só vai ver os resultados. Eu disse que se ele mesmo quiser que ele se manifeste. Não é o anjo. O Senhor que o envia. E ele lhe dá a ordem. Vai se manifestar ao meu servo. E ele vai se manifestar. E veja na Bíblia. No livro de Daniel. Você vai encontrar. Quando eles apareceram sempre a Daniel. Diziam o quê? Que o Senhor tinha enviado para uma mensagem. São. Para lhe falar isso e aquilo. Não falou eu. Aqueles que habitam na terra. Para guardar os herdeiros da salvação. Receberam somente essa ordem. Guarde ele. Do maligno. E acabou. E se ele quiser. Ele vai lhe falar. Agora se apresenta ao meu servo. Ele vai te ver hoje. Tem gente que Deus lhe falou. Hoje você vai ver o anjo. E viram. Deus lhe avisou. Hoje você vai se encontrar com o anjo. Não é o anjo que falou. Não é o anjo que desejou. Não é a pessoa. Eu também era um daquele que desejava ver anjo. Todos os dias. Por causa dos falsos testemunhos que eu ouvi. Ai. Eu estava querendo me preparar. E o anjo me apareceu lá. No guarda-fato. O anjo me apareceu no meu quarto. O anjo me tocou. O anjo. A maioria deles são falsos testemunhos. São demônios. Não é que não viram visão. Te viram. Se o povo satanense faz passar de anjo da luz. Assim também. Os seus demônios. Assim também. Os seus ministros. Ministro da impiedade. Se fazem passar ministro da justiça. Como o pai deles. Cuidado. E essa ansiedade vai levar você a cair no erro. Essa doutrina. Depois vem um demônio. E você vai dizer que vi anjo. Geralmente os demônios. Eles têm uma meia verdade. O que é isso meia verdade? Você conhecendo a palavra. Ele nunca vai te apresentar. Tudo mentira. Assim abertamente. Senão você vai dizer não. Só fazem isso aqueles iletrados. Que não conhecem a escritura. Se você conhece a escritura. Ele vem. E te fala. Como está. Escrito. Mas atrás. Depois vem uma mentira. Primeiro ele quer ganhar a tua confiança. O demônio faz assim. Ganha a tua confiança. Vai te falar a segunda palavra. Vai até te mandar abrir a bíblia. Ele vai falar contigo. Você vai consultar. Está escrito. Está escrito. Depois vai começar a te dar. Ordenanças do pecado. Por isso muitos caíram assim. E o anjo depois mudou. Ai. Terás que fazer sexo. Com a irmã Flama. É o Senhor que estou a mandar. O Senhor disse. Que essa semente que vai nascer entre vocês. Vai nascer um grande profeta. Então engravida a irmã Flama. Ouviu? No princípio. Fingiu que era justo. Ou então veio anunciar a justiça. Mais tarde depois. Ele revela-se. Quando ele já ganhou a confiança. Da pessoa. E a pessoa. Vai cometer pecado. E depois vai perguntar. Mas onde está o anjo que me apareceu? E essa desgraça? Um dia até no inferno. Mas e o anjo que me apareceu? E o demônio fala. Fui eu que te apareci. Então sai dessa doutrina aí do espiritismo. Ai viu? Uma anja. Uma anja do sexo feminino. Ai. Como a lua. Toda vestida não sei de que. Demônio do mar. Por isso está com aquelas roupas celestes. Como a cor do mar. Fé no Senhor. E não no anjo. Nem no homem. Nem na letra. Nem nos demônios. E essa fé. Glória a Deus que vença o mundo. Essa fé. Glória a Deus. Aleluia. Que faz nascer o homem. Esta fé. Que faz o homem conhecer Deus. Porque nós conhecemos a Deus pela fé. Agora eu quero falar da fé dessa mulher aqui. Essa mulher. Era israelita. A mulher do fluxo de sangue. Ouvir a falar. De Jesus. Que operava milagres. Mas ele disse assim consigo mesmo. Eu não vou pedir horas. Eu não vou falar com ele. Eu não vou clamar. Como clamou o cego Batimeu. Jesus. Filho de Davi. Eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou somente. Tocar nas suas vestes. Na orla do seu vestido. E eu ficarei curado. Grande fé. Fé. Que mexe o coração de Deus. E ela foi no meio da multidão. Discretamente. No meio de um povo. Enflorecido. Para ver milagre. Para comer pão. Para ser liberado de uma palavra. Por isso você vê. Nas igrejas. Os falsos profetas aqui da África. O povo está a gritar. O povo está a gritar. Profetiza. Papá. Fala uma palavra. Fala uma palavra. Manda uma palavra. Manda. Qual palavra? Palavra do homem não vai te abençoar. Ah. Se for homem de Deus sim. Porque se ele falar. Vai acontecer. Maldição. Há uma irmã que. Que me contou. E ele me disse assim. E ele. Tinha ido. Para esses países aí. Zimbabue. Em busca de. De imposição das mãos de um falso profeta. Eu não sei se é. É o buxírio. É o outro. Porque aí tem uma casta aí. Que você não imagina. Cada um. Assume. O outro é maior. O outro. Não. É o buxírio. O outro. Não. O pai. O outro. Não. É maior. Bom. Todos eles. Não passam. De quem bandeiros. E ele. Abriu a igreja aqui. E ele. O amigo dele. Também. Que era um. Que. Tem igreja aqui. Combinaram. Nós vamos lá no Zimbabue. Para irmos buscar poder. Poder. E também. A revelação. A profecia. E foram lá. E era uma. Uma reunião. Dos ministros. Não é lá. Na igreja com o povo. Ministros. De todo mundo. E cada um gritava. Porque o feiticeiro estava a passar. Para vir já para a reunião. E cada um fazia algo. Para chamar a atenção do homem. Para lidar. Para lhe tocar. Uns gritavam papá. Papá outro. Eu grava um joelho. Papá. Todos são pastores. Em busca de poder. Para irem ganhar dinheiro. É incrível. Meu povo. Como foi manipulado. E eu venho. Para lhes avisar. E lhes advertir. E dizer que isso é mentira. Muitos deles. Muitos vão crendo. Graças a Deus. Mas a maioria ainda estão. Com a swinga nos olhos. E dizendo. Esse homem. Esse homem. Aí é. Calma aí. E essa senhora. Olha o que ele me falou. Ela fez uma coisa nova. Viu todo mundo. Gritava. Ele começou a gritar. A se bater no chão. Queria chamar a atenção. No falso profeta. Só que ela. Chamava em português. E lá eles falam em inglês. Gritava. Profeta. Se batia no chão. Profeta. Gritava. Fez todos os movimentos. Só para chamar a atenção. Até os outros que gritavam. Tinha que parar. Para olhar para ele. E o homem parou. Perguntou ao seu intérprete. Chame ela. Está vendo? Eles imitam. Tudo que Jesus fazia. Como eu vi em um vídeo. Tibi Jossi foi na Singapura. O que um rapaz subiu na árvore. Para ver o Tibi Jossi. E ele olhou para ele. Que assim. Todo mundo diz. É igual ao que Jesus fez. Aquel. Aí é. O diabo é imitador. Cuidado com o diabo. Pelos seus frutos. Os conhecereis. Chamaram a senhora. E o indivíduo perguntou. Pergunte a ele. O que ele quer? Ele pergunta. Eu. Eu. Não sei o que. Não. E ele diz. Não. Eu quero que me tocas. E o tradutor. Traduz. Não. Ele não está pedindo dinheiro. Não está doendo. Quero só um som. Ele é ministro. Quero um som. E o homem. Lhe tocou. Receba. São David. Chegou aqui. É o momento que arrebenta. A primeira mensagem. Minha. Nas redes sociais. E ele se depara. E eu falo. Dessa casta toda. Dos falsos profetas. Naquela primeira. Radical TV. E ele prestou. Minha atenção. E viu. Esse homem. Passou a falar a verdade. Ei. Meu Deus. Pegou o telefone. Ligou para o outro. Que ele foi com ele. E pá. Já ouviu falar de um apóstolo Marcelino. A avó de que clama no deserto. E esses me conhecem. Eu conheço ele. Já andávamos juntos naquele tempo. Da meninice. Em busca do que é de consenso. Já ouviu. Contei essa história aí. Todos ministros novos. Éramos. Ovelhas sem pastores. Acabamos de sair das igrejas. Dos corruptos. E cada um foi abrir igreja. Não sei o que. Então tentamos criar um consenso. Para que cada um aprende com Deus. O outro que sabe mais ensina o outro. E pronto. Vou falar depois disso aqui. E ele disse. Não conheço o apóstolo Marcelino. E pá. Olha o que ele está a falar. E os dois reconheceram isso. E ela. Ele. O outro. Pela primeira vez. Fala. A outra. Sabe quando fui no Tibijoso. O que aconteceu? Ele já tinha ido no Tibijoso. Não funcionou. E foi aí. Quer dizer. Ah. Esse pastor. Tem mais. Não sei. Ele disse que Tibijoso. Lhes mandou. Para renunciarem. Eram sete pastores. Ele vai me ver. Ele vai me dizer. Como é que ele sabe? Nunca lhe falei isso. E não é a senhora que me falou. Isso aqui. É a outra que me falou. Lhes mandou renunciar. Olha aí. Olha aí. Renunciem. E não falava para renunciar o que? Viu? Como Satanás agarra a ignorância dos homens. Renunciem. E todos começaram a renunciar. Mas ele. Esse irmão aí. Foi inteligente. No seu coração. Falou. Renunciar. Isso é renunciar a Cristo. Por que ele não acrescentou? Renuncia ao diabo. Renuncia à tradição dos vossos antepassados. Renuncia ao mundo. Não. Não falou. Renuncia. Ouvis. É incrível. E eles começaram a renunciar. Eu renuncio. Eu renuncio. Eu renuncio. Renunciaram a Jesus. E quando lhes meteu as mãos. Todos eles foram dormir doente. Com dor de cabeça. E ele falou. Não. Primeiro renuncia. Segundo. Todos atormentados. Não pode. Homem de Deus. Quanto então que tem que sentir paz. Não voltou mais lá. Mas. No afão de querer. Foi no outro. Agora eu prego. E ela fala a outra. Olha. Assim. Assim. Ele está a falar certo. E esse casado. Essas duas pessoas. Abriu um jejum. Oraram. E renunciaram. A imposição das mãos. Daquele falso profeta. Choraram. Quarenta dias. Ela falou que me falou. E ele me disse. Tudo que você está falando. É verdade. Eu estive lá. É tudo mentira. São bandidos. São feiticeiros. Eu me meteram as mãos. Eu. Você não imagina o que eu fiz. Apóstolo. Eu me bati no chão. Gritei. Papá. Papá. E aqueles. Que ainda não creram. No que eu estou falando. Vão crer amanhã. É pena. Se você crer. No abismo. O que? Então é fé no Senhor. E quando você ouvir. A palavra de Deus. Como já falei. E voltar a ouvir. A fé vai aparecer. Hoje está escrito. A fé. É pelo ouvir. Ouvir. A prática do dia a dia. Na palavra do Senhor. Oração. Jejum. Meditação. Letura bíblica. Louvore. Adoração. Andar em santidade. Vai crescer a tua fé. A fé cresce. Como uma árvore. Agora você não tem que esperar. Ser grande fé. Grande para você agir. Jesus falou aos seus discípulos. Eles oraram. Senhor. Nos acrescenta a fé. Não é isso. Vamos estar a orar. Deus aumenta a minha fé. Deus não aumenta a fé. Quando você orar. Quando você pedir. Quando você agir. Tomar atitude. Pôr em ação. Jesus disse. Não. Vocês não precisam disso. Olha só. Vocês precisam. Usam o bocado que vocês estão a chamar. Que é pequeno. E ele disse. Ainda que a vossa fé. Fosse como o grão de mostarda. Se vocês dizerem a esse monte Ergte. E lance-te no mar. Ele vai obedecer. Uma fé pequena. Que traz resultados grandes. Por quê? Quando você agir. Quando você pôr em ação a tua fé. A fé pequena fica grande. Como pode? Homens que nunca ouviram falar de Deus. Bom. Vamos falar dessa israelita. Conhecia o Deus de Abraão. Ouvira falar do Deus de Abraão. Mas no meio deles. Houveram povos estrangeiros. Que tinham seus deuses. Como o cinturão. Olha. Antes de falar dessa mulher aqui. Deixa de falar do cinturão. Que próprio Jesus ficou tão admirado. Lembra-te que eu falei. O coração quebrantado. Como Deus jurou em Abraão. Por causa da fé. Da atitude. Da fé. Agora veja. O próprio Deus. Agora na terra. E ele queria ir na casa do cinturão. O cinturão. Mandou recado a dizer. Senhor. Não precisa entrar na minha casa. Por quê? Achou-se indigno. O pecador. Um homem justo. Para quê? Vire me visitar. E ele disse. Senhor. Manda somente uma palavra. Uma palavra. E o meu servo ficará curado. Incrível. Como foi um homem que não era judeu. Não era cristão. Naquele movimento não estava. Vivia na judeia. Um general. Soldado. Ou então oficial. Das forças romanas. E o filho do servo dele estava doente. E mandou chamar Jesus para ir curar o filho dele. O servo dele. Pelo caminho ele mandou outros. Dizem ao Senhor para não vir. Porque eu também sou um homem que tem autoridade. Manda os meus soldados. Eles fazem. Manda as minhas criadas. Eles fazem. Então você também manda a tua palavra. E eu vou executar o que você mandar. O filho. Isso primeiro não somente fé. Humildade. Um grande general. E ele estava a se humilhar. Dizendo. Ah. Tu és maior. Manda. Se ele lhe mandasse. Olha. Vai tomar banho no rio. Ele iria. Por isso ele mandou. Manda. E Jesus não lhe mandou fazer nada. Só mandou a palavra da cura. Receba. Assim que seja feito. Teu servo está curado. E ele voltou para a aldeia. E chegou e encontrou o servo curado. E perguntou. A que horas? Ele ficou curado. Ele falou na mesma hora. Que o Senhor falou. Teu servo está curado. Sete horas. Mas antes disso Jesus. Ele ficou muito admirado com essa atitude daquele centurião. Diz. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé como essa. Diz. Que isso? Como pode um gentil? Um estrangeiro. Tomar uma atitude assim. Usar. É incrível. Diz. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ouviu? E ele agora ensina aos homens. Hoje nós falamos. Senhor. Envia a tua palavra. Vocês me andam. Muitos me mandam assim. Mensagem. Após manda uma palavra. E eu mando. E vocês são curados. Mas alguém. Que não aprendeu com alguém. Que nunca ouviram falar. Glória a Deus da fé. Nem sabia o que é fé. Nem sabia que existia fé. Mas falou. Manda só uma palavra. E Jesus disse. Eu não encontrei essa fé em Israel. Daqueles que adoravam a Deus na carne. Daqueles que serviam a Deus na carne. Aqueles fanáticos religiosos. Aqueles extremistas saduceus religiosos. Aqueles extremistas fariseus. Nem mesmo em Israel. Agora vamos para essa mulher. Viu? Ele disse. Eu não vou pedir oração. Não vou fazer nada. Não vou lhe falar nada. Eu vou. Simplesmente. Tocar. Na orla do seu vestido. E eu não sou como esses pentecostais. Que vão enviando. Ai. Sabe por que ele tocou na orla? Porque a orla estava escrito a verdade. Mentira. Tira sua conversa. Para arranjar argumentos. Para embelezar as mensagens. O povo diz. É. Que grande revelação. Ah. Porque lá na orla do Senhor. Embaixo. Estava escrito a verdade. E ele tocou na verdade. Não. Não é isso. É ele que determinou assim. Não é Jesus. É a mulher que pensou assim. Como poderia ser no braço dele. Como poderia ser na cabeça dele. Como poderia ser onde ele pisou. Como poderia ser na sua sombra. Em qualquer coisa. Que você determina. Isso é fé. É fé que mova o coração de Deus. Se você determinar. Glória a Jesus Cristo. Se fazer isso. Vai acontecer isso. É no Senhor. Vai acontecer. Porque Deus responde a fé na terra. Deus já não faz mais nada. Consumou tudo. Se não responder as atitudes da igreja na terra. Tudo que ligar na terra. Será ligado no céu. Fé. Aleluia. E quando eu falei que fé dá salvação. O que? O mais importante. Mas há pessoas que nem foram salvos. Nem conhecem o que é salvação. Mas usaram a fé. Como esses aqui. E Deus respondeu. Mas. Eu não estou a contradiar o que eu falo. Mas você falou. Sim. Receberam o milagre. Mas ainda assim. Se não se converteram. Foram para o inferno. Por isso. O mais importante. É a salvação. É a fé. Para você. Ser salvo. É crer. No Senhor. E responder. Amá-lo. E assim. Ser uma nova criatura. Mas. No nosso dia a dia. Precisamos. Viver a fé. No Senhor. Nas suas palavras. Ou então promessas. Glória a Jesus Cristo. E essa mulher tocou. No vestido do Senhor. Na orla. E assim. A hemorragia se estancou. Pá. Assim como eu pensei. Assim sucederá. Assim como eu determinei. Assim será. Fé. Que move o coração de Deus. Mas por que o coração de Deus se move? Porque Deus é Deus de fé. Quando ele encontrar um homem. Com fé na terra. E ele age. Ele reage. Por isso o Filho de Deus. Quando ele contou. A respeito da parábola. Do juiz viníquo. E da viúva. A respeito de orar. Sempre e nunca desfalecer. Ele disse assim. Aleluia. E Deus não fará justiça. Aos seus escolhidos. Que clamam a ele. De dia e de noite. Ainda que seja tarde. Para com ele. Certamente sim fará. E ele acrescenta aí. E quando? E quando? E quando o Filho do Homem voltar? Quando eu voltar? Quando Jesus voltar? Vai encontrar fé na terra? Se não encontrar fé. Ele não vai agradar. Quando ele te visitar. Vai encontrar fé? Se existe fé. É a certeza. Em Deus. Nas suas promessas. É o firme fundamento. Naquilo que se espera. Existe o contrário da fé. A dúvida. A fé exige coragem. Coragem para quê? Para tomar atitudes. Como dessa mulher. Como desse cinturião. Aleluia. Atitudes para obedecer. Para fazer o assim diz o Senhor. Atitude como do Pai Abraão. Creu. E andou. Em terra estranha. Creu. E levou Isaac para ser sacrificado. Precisava coragem. Existe coragem a fé. Porque os que têm fé e não são corajosos. Na hora difícil. Não vão agir. Ouviu? Tem que ser corajoso para agir. Em nome do Senhor. Isso mexe os céus. Os céus tremecem. E o Shaddai. O Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Ele fica de pé. Para fazer o mesmo que ele fez um dia. Ele estava no Senhor. Quando ele admirou a fé de Abraão. Para jurar outra vez. Juro. Por quanto ousaste em crer em mim. Aleluia. Eu também vou te abençoar. Oh. Glória a Jesus. Sim. Vai se encontrar no livro de Hebreus. Aleluia. Para você dizer. Você também fala isso afinal da fé. E como? Mas não. Eu não falo como eles falam. Fé para ter caro. Fé somente isso. Não. Não é isso. Fé em Deus. Na sua generalidade. Isto é. Salvação. Bençãos. Mas eles querem vos ensinar fé para bênçãos. Sem vos ensinar como ser salvos. E como ensinariam eles se também eles não sabem. Não foram salvos. É impossível. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Coragem para agir. Coragem para tomar atitude. Coragem para obedecer. É fé. Atitudes. Como as portas do inferno. Os poderes das trevas se vergam. Como os demônios se espantam. São perturbados quando há um homem que tem atitude. Duas coisas. Que fazem estremecer os demônios. Atitude. Determinação. Homens que têm atitude. Viu? Que incrível. Ou então vocês não viram como Pedro curou os enfermos. Não foi Pedro que fez isso. O próprio. Não sei se eram discípulos. Ou alguns doentes. Os seus parentes. Eu não sei. Mas que eles colocaram os doentes. Aleluia. No caminho onde Pedro passava. E falaram assim. Quando a sombra de Pedro. Olharam. Não. Calma aí. A esta hora a sombra está direta. Meteram todos os doentes. A direita. Não. A esta hora. Meteram todos as quebra. Quando ele passar a sombra dele. Quando ele tocar nesse doente. Vão ficar curados. E assim aconteceu. Se eu simplesmente tocar na orla do seu vestido. Eu serei curado. Creu. E tomou a atitude. Qual a atitude? Não somente falou. E foi. E foi. E foi. E veio o que Jesus pergunta. Fala aos discípulos. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Alguém me tocou. E um dos discípulos disse. Todos te apertam. Que tu dizes que alguém te tocou. E ele falou. Sim. Alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Em outras palavras. Outros me apertaram. Mas alguém me tocou. O que é isso? Apertar. Outros que te imploraram. Benção sem fé. É possível encontrar alguém. Chorar. Senhor me ajuda. Mas não tem fé. Mas esse aqui não precisou chorar. Não precisou apertar. Apertar. Apertar Deus. Jesus. Precisou só tocar. Alguém me tocou. E de mim saiu virtude. Viu como Deus responde. As atitudes da fé. Que mexem o seu coração. Ele tocou. E não precisou nem falar. Jesus. Não se apercebeu desse movimento. Só sentiu. O poder. Sentiu. Algo saiu. E Jesus sabia. Essa virtude saiu para curar alguém. Quem me tocou? Quem me tocou? E a mulher tremendo. Sou eu. Fala. Com que motivo você me tocou? Eu era. Doze anos. De moradia. Incurável. Câncer no útero. Ah. E eu coloquei no meu coração. Se simplesmente eu tocar. Eu tocar. Eu tocar. Nas vezes desse homem. Eu ouço falar dele. Que ele tem poder. Até a roupa dele tem poder. Eu vou tocar na roupa dele. Porque sai virtude. Glória a Jesus. E a virtude saiu do Senhor. E Deus reagiu. A ação daquela mulher. E curou aquela mulher. Sim. Fé. A reação de Deus. Nós agimos. E Deus reage. Nós tomamos atitude. E Deus responde. E Deus responde com o que? Com bênção. Seja os filhos de fé. Vós encontrar homens. Eu vejo essa geração. A geração. Incrível. Emanuel. É a mais fraca na fé. E vocês que querem sustentar. Antigamente. Passa que Deus se manifestava mais. Você já falasse isso. Não é? Com grandes sinais. Antigamente. Até os anjos apareciam. Antigamente. Essa é a dispensação. Bem-aventurada. Que não viu. Mas creu. Para verem a glória de Deus. Por isso vocês. Eles viram. Grandes sinais. O mar se abriu. Mas não foram salvos. Sabe por quê? O mesmo Deus que adorava. No meio deles. Mesmo sem fé. Mesmo sem encontrar fé. O mesmo Deus era aborrecido por eles. Mas nós somos a geração em que Deus veio nos ensina. Como andar. Como agradar a Deus. Se Abraão é pai da fé. Não te esqueças. Jesus é o autor. É o dono. Quem constitui o Abraão de pai. É o dono. Assim como eu. Se eu sou dono. Do negócio. Eu ponho lá um gerente. Que vai ministrar. Administrar. Os meus negócios. Não é dono ele. Eu. Porque se ele brincar. Eu lhe arranco dali. Quem constitui o Abraão. Como pai da fé. É Deus. Jesus. E Jesus. É o autor. E consumador. Da nossa fé. Agora imagine. Nós vivemos na dispensação. Na geração de Emmanuel. Do dono da fé. Autor da fé. Não somente ele é autor. E ele consumou. Consumou para que nós pudéssemos andar pela fé. O meu justo vive pela fé. Aí o que farei para ter fé. Tenho dificuldade. Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra. Ouça. Vai ler a Bíblia. Medita. Ore a Deus. Peça a Deus. Aleluia. Não para aumentar a tua fé. Mas para você entender o que ele está falando. Para você falar contigo na sua palavra. Porque toda vez que Deus falar conosco. A palavra que ele falou conosco. Vai suscitar fé. Porque o mortal é absorvido pela vida. Porque a palavra de Deus é vida. Ouça. E assim. Glória a Deus. Os que não tinham fé. Terão fé. Os que gemiam sem fé. Chorando. Ai. Não consigo acreditar. Acreditarão. Porque se depararam com Emmanuel. A palavra do Deus vivo. O pão vivo que desceu do céu. Do forno do céu. Pão quente. Para você comer dele. Dar vida ao mundo. Aleluia. Está selado. Tem que buscá-lo. Buscá-lo em oração. Buscá-lo em jejum. Buscá-lo na madrugada. Oh. De madrugada. Eu te buscarei o Deus. A minha alma tem sede de ti. Os que de madrugada me buscam. Me acharão. Sim. Glória a Deus. Com o meu espírito que está dentro de mim. Te desejei. E com minha alma madrugarei. Para buscar a tua face. Oh Deus. Para que. Ouvendo os teus juízos na terra. Os homens aprendem a justiça. Está escrito no livro de Jeremias. Ouvisse. Fé. Para crer. Para ousar em crer em um Deus. Invisível. Você nunca viu Deus. Mas você assumir Deus. Nas duas coisas imutáveis. É impossível que Deus minta. Tem que estar armado com esse pensamento. Que o que ele prometeu. Ele vai fazer. E você deve ir em frente. E dizer. O parte ou racha. Custo que custar. Aleluia. Outro dia. O Senhor Jesus me apareceu. E ele me disse. Sim. Custo que custar. Custo que custar. Mas o principado de Angola. Será expulso. Saí da revelação. Sabe o que? Entendi. Então não será fácil expulsar o principado de Angola. Se o próprio Deus. Está me falando. Custo que custar. Ah. E arregacei as mangas. Principado de Angola. E eu fiz uma declaração de querer. Principado de Angola. Custo que custar. Assim diz o Senhor. Tu serás expulso. A esta hora ele está a tremer. Está a se mijar o principado de Angola. Porque eu estou a vir aí. Custo que custar. Eu vou te arremessar no inferno. É isso aí. Eu ouvi. Aleluia. E eu criei. Por isso a Bíblia disse o quê? Criei. Por isso falei. Criei. Por isso falei. Você deve ter fé. Porque o meu justo vive pela fé. Todas as coisas de Deus. Quero a salvação. Quero as bênçãos. Aleluia. Quero os espirituais como as terrenas. Tudo é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Já vos falei. E volto a falar. Duas coisas que Deus não pode agradar. É os que andam sem fé. E os que andam no pecado. Na carnalidade. Os que andam na carne. Não podem também agradar a Deus. Os que andam sem fé. Não vão agradar a Deus. Fazem contra no livro de Hebreus. Os grandes campeões da fé. Os heróis da fé. Como eles são chamados. Os baluates da fé. Osaram. Sabe o que é osar? Desafiaram tudo e tudo. Desafiaram a ciência. Desafiaram a glória dos seus contemporâneos. Desafiaram a tradição. Desafiaram a cultura. Osaram em crer em Deus. Tomaram Deus. Assumiram em Ele. E eles aparecem agora nos relatos lá dos céus e da terra. Homens de fé. Cujo mundo não era digno para eles. Aleluia. Osaram em crer. Muitos deles morriam. Acreditando. Aleluia. Não sei o que. Eles nunca foram. Muitos deles foram executados. E morriam. Acreditavam. Continuavam a acreditar. Que Deus era com eles. Não disseram. Onde está esse Deus? Como fizeram os israelitas. Cada prova que eles passavam. questionavam. Onde está Deus? Hum. Irmãos. É esse Deus que você está nos falar. Onde está a água? Quem é que te disse isso? Por isso eu falei que a tua fé não vai trazer resultados automáticos. E você crer e aparece. Não. Por isso a fé tem duas definições. Crer. Ter a certeza, aliás, das coisas que você não está a ver. E o firme fundamento das coisas que você está a esperar. Por isso as promessas de Deus se esperam. Sabe por quê? Porque nós somos matéria. E Deus é espírito. Onde há aliança ou então comunicação entre espírito e matéria é pela fé. E a fé não somente é crer, é também esperar. Esperar como? Com confiança. Que fiel é aquele que prometeu. Porque a prova da fé também será provada. Se você não sabia. A prova da nossa fé. Deus prova a nossa fé. E quando Deus prova a nossa fé, é para aumentar a nossa fé. Porque se você aprovar, você sobe um degrau da fé. Sabe que a fé tem degraus? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé. Como a árvore que cresce. As provas da vida. A fé. Quando ela é provada. Glória a Deus. Ele vai brilhar. Mais do que o ouro que é provado no fogo. Você vai crescer. Você vai entender mais a respeito dessas coisas. Você vai ter mais fé. Você será imbatível. Tem que passar na prova. Da fé. Prova da fé o que? É você crer e Deus não está a responder. E você esperar. Porque ele vai te dizer. A fé não é somente certeza. Ele também é o firme fundamento. Então você tem que estar firmado naquilo que você crê. E esperar. Certamente virá. Se tardar, espere. Certamente virá. Sabe por quê? Porque o meu justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus é espírito. Nós somos matéria. Nossos olhos não podem contemplar os espíritos. E assim temos que crer. Que ele existe. E ele também faz bem. Isso é fé. Ninguém pode parar você. Ninguém. E você verá essa glória de Deus. Pode demorar. Por isso ele está dizendo. Se tardar, você deve esperar. Deus pode provar anos e anos. E você está clamando por alguma coisa. E você está esperando nessa promessa. Sim. Ele te prova. Para ver até onde você vai. Você não viu como ele provou Abraão? Ele, Abraão, matou Isaac? Não. Mas provou. Porque ele dizia que ele amava a Deus. Que ele cria em Deus. Tu me amas, Abraão. Tu me amas. Eu te amo. Então prova isso. Leva o teu filho Isaac. Isaac é um lugar conveniente. Que eu te mostrarei. E ele provou isso. E levou Isaac no lugar que Deus lhe mostrou. Ah, no Monte Moriá. E Deus lhe indicou. Olha aí. Não sei se ouviu uma voz ou teve uma visão. Está aí o monte. Sobe. E subiu. E o menino desconfiou e disse. Papai. Estamos aí com a lenha. Está aqui o cutelo. Mas não temos o sacrifício. O animal está onde? E ele respondeu. Deus proverá para si um sacrifício. Isaac estava desconfiado. O que vai acontecer aí? Aleluia. E quando chegou lá no monte. Sacrificou. Meteu o rapaz. Nas pedras. No altar. Pronto a degolar. E o anjo bramou do céu. Não toque o menino. Agora sei. Agora sei. Que tu me amas. Ouviu? Pedro. Tu me amas? Apacenta. As minhas ovelhas. Três vezes. Tu me amas? Tu me amas? Agora vem a resposta. Você está a pensar que me amar é só falar eu te amo? Você está a crer é só dizer eu creio? Você vai passar na prova. Oh homem. Eu vou te provar. E as provas não é para te fazer mal. É mesmo só para te fazer bem. Porque está escrito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados pelo seu decreto. Aleluia. E quando você mais for exprovado. Mais você. Glória a Deus. Serás esse gigante na terra. Mas se você reprovar. Sem fé. É impossível agradar a Deus. Glória a Jesus. Então essa é a mensagem da fé. Que foi manipulada na terra. Como que se fosse a piedade. É somente causa de ganho. Somente trabalhar para a barriga. Fé para a barriga. Tudo barriga. Suas almas perdidas. E eles pensam que isso é fé. Se você não está conectado com o Senhor. Vai ter fé como? Se as palavras do Senhor não estão em você. Como é que você vai receber vida. Para sustentar a tua fé. Se você está na reia. Você vai dizer que tens fé. Por isso você vê que esse povo que clama. E diz que tem fé. Na hora da diversidade. Eles mostram a sola do sapato. Fogem. Eles assumem. Tem fé. Tem fé. Quando são atribulados. Vão nos bruxos. Para ir fazer tratamento. Consultas. Quando são atribulados. Traem. Esse Senhor que eles assumiram durante muito tempo. Quando são atribulados. Se prostituem. Para alcançar os benefícios. Que estão a faltar. Num aperto. Negam a fé. Por quê? Isso nunca foi fé. Aleluia. Tem que ter fé. Que verso o mundo. Glória a Deus. Os inimigos da fé. Poderia falar disso. Mas não tem o tempo. O medo também é um inimigo da fé. A dúvida é que o opositor da fé é um inimigo da fé. Cuidado com medo. Por que temeis? Homens de pouca fé. O diabo lança ardente medo. Para matar a tua fé. Mas você deve se esforçar. Pois está escrito. Esforçai-vos. E ele vai fortalecer os vossos corações. Fé no coração. Cresce no coração. E não na mente. E não na boca. A boca confessa que você creu. Satanás traz os terrores de medo. Para ver se você negue. Aleluia. O teu Senhor. Negue a fé. A convicção que você tem nele. Mas você deve. Ousar. E dizer. O custo que custar. Acontece o que acontecer. Sim. Nas duas. Lembra-se disso. Nas duas coisas imutáveis. É impossível que Deus minta. Pois Deus não é homem para mentir. E não é filho do homem para que se arrependa. Isto é. O que ele prometeu. Ele vai fazer. O tempo. Não se preocupe com o tempo. Aleluia. Pois o tempo não pode apagar a promessa de Deus. O tempo não pode apagar a promessa de Deus. Oh. Aleluia. A majestuária fica velha. Não te importa com isso. O tempo não pode apagar a promessa de Deus. Se Deus quiser. Ele dobra a tua idade. Enquanto você está preocupado com a idade. Ah. Esperei muito. Parece que. Um pastor que falava assim. E ele. Ia no monte. No jejum comigo. E ele começou a orar. Deus. Ele vai ver se ele até vai rir. Vai falar. Sou eu. Deus. A idade está a passar. Quando eu ficar velho é que vai me abençoar. Porque ele estava a vir. Da igreja do Jorge Tadeu. Daquele falso apóstolo aí. Viu. Mas quem ouviu as palavras da salvação. Não faz essa oração. Não está preocupado com a idade. Porque o melhor está no céu. Esses que estão preocupados com as coisas dessa vida. Porque não tem a esperança no céu. Deus. A idade está a passar. Quando eu ficar velho é que vai me responder. Ainda disse mais assim. Essa é a idade de comer. De experimentar os prazeres. Quando ficar velho. O velho já não sente gosto das comidas. É que vai me dar dinheiro. Me dá dinheiro senhor. Me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Eu estava lá. A gemer no jejum. A ler o meu livro. Que fala de oração de jejum. Me dá dinheiro. Eu lhe olhei assim. Aleluia. E ele veio até mim. E ele me disse assim. Vamos também toda hora com esse livro de jejum. Me tirou o livro das finanças do Jorge Tadeu. Ele não era lá. Tinha saído de lá. Mas carregavam aquela doutrina. Cheio de ociosidade. De ansiedade. Como a poesia do Agostinho. Ansiedade nas coisas. Ansiedade. Cobiça. Com compicência. E ele me falou. Toma lá esse livro aqui. Você tem que aprender como semear. Para ser próspero. Não é só orar e jejuar não. E eu lhe entreguei o livro que eu estava a ler. Tem que ler esse livro aqui. Para orar e jejuar. Não é somente pedir finanças não. Cada um foi. Com o que ele queria. E ele foi com o livro dele. Aprendendo como investir para ser milionário. Para ser rico. E ele me dizia. Eu lhe dizia assim. Eu sou rico. Porque lhes ensinaram a confessar isso. Aquilo que você vai falar é que vai acontecer. Nunca aconteceu. Aí eu também. Onde eu saí. Eu falava. Eu sou rico. Eu sou próspero. Eu sou uma bênção. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Nem dinheiro para apanhar o Agostinho. Toda hora. Sou milionário. Nunca o dinheiro vinha. É mentira. Engano. Engodo. Eu chamo isso. Sabe o que? Engano da alma. Cobiça. Cobiçais tanto. E nada tendes. Muitos. Traspassaram-se. Com a espada. Na sua alma. Gemento com muita dor. Por quanto. Andaram nesse caminho aí. Amaram. O mamão. Cuidado. Ai meu senhor. E ele vai suprir. As tuas necessidades. Fiel àquele que prometeu. Subiu no monte. E fez aquela oração do quem? Do publicano. Oh Deus. Eu não sou pobre não. Eu não sou pobre. Estávamos no monte. E tinha um outro lugar aí. Mais alto do que onde nós estávamos. O monte da reia. Eu não sou pobre não. Eu não sou pobre não. Eu sou rico. Eu sou rico. Deus. Deus. Eu estou preparado para receber um milhão de dólar. Eu fiquei. Estava espantado. Mas. Preparado como? Não. Porque fé. Fala. Estou preparado para ir. Um milhão vai vir. Porque alguém contou um falso testemunho. Que ele ouviu. Na América. Alguém disse. Estou preparado para receber um milhão de dólar. E um milhão veio. Só mais tarde agora que vocês vão entendendo que aqueles foram testemunhos falsos. Para alguém fazer o mesmo. Eu não sou pobre não. Eu não sou pobre. Eu sou rico. Eu sou rico. Eu sou rico Senhor. Estou preparado. Estou preparado para receber um milhão de dólar. Amém? Glória a Deus. Então. Faça isso. Viva o evangelho. Pratique a palavra. E vai sustentar a fé em você. Quando você se tornar esse gigante da fé. Acabou. Porque o gigante da fé. E não pense que quando ele creu. E não aconteceu. Se desfalece. Está cheio de experiências. Ele acredita que vai acontecer. Ainda que venha. Glória a Jesus Cristo. O mundo todo a falar o contrário. Ele diz. Meu Deus não falha. Porque ele já é filho da fé. É um gigante. E depois vai acontecer mesmo. E todos aqueles que duvidaram. Verão. E vão dar glória a Deus. Por isso somos provados. Se Deus quiser tirar o medo de você. Que está aí. A matar a tua fé. Vai te colocar na prova. É uma situação de medo. À beira da morte. Do perigo. E você estará a aclamar. Senhor. Senhor. Me ajuda. Deus não vai responder. E você vai ter que se revoltar. Naquela situação. Para tomar atitude. E vencer o medo. E depois a solução vem. E aquela prova vai te levar você. A ser esse gigante. Se vierem outras provas. Podem ser maiores que aquele. Mas na mesma natureza. Do medo. Atentado de morte. Medo. Em qualquer coisa. Você vai se lembrar. Você vai se lembrar. Como Deus te ajudou um dia. Então. Que Deus abençoe vocês. Eu se poderá falar da fé. Vou falar todo dia. Não falei quase tudo. Não falei. De todos os adversários da fé. E como funciona. E como Deus prova as pessoas. Como glória a Deus nos prepara. Para sermos imbatíveis. E já falei. Pelo menos o pouco que eu falei. Não precisa do mundo. Viva isso.